Galera estamos com mais um vídeo no canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza E hoje galera eu vou tá fazendo aí 400 renascimento galera 400 reibit galera E eu quero que vocês acompanhem aí passo a passo como tá fazendo galera só com dois pets aí do Fênix Dourado Eu vou tá fazendo esses 400 reibit aí vou mostrar pra vocês o quanto que eu tô ganhando de gemas Eu tô ganhando quase 2 milhões de gemas galera eu tô ganhando 1.50 gemas E aí eu quero que vocês acompanhem e vou tá ganhando mais multiplicador Cada renascimento que eu faço galera eu vou tá ganhando aí mais multiplicador Que ajuda você a ficar mais forte aí E eu vou tá fazendo isso galera só com dois pets aí ó Dois pets do Fênix Dourado galera esses pets aqui eles tão bugados Eu buguei ele e vou mostrar aí como você tá fazendo ó Ele tava tão bugado galera que ele não tava aparecendo aos olhos mas agora apareceu Depois que eu saí lá do Portal 30 que eu buguei ele lá no Portal 30 Porque às vezes eu bugo no Portal 30 que ele dá mais suspeito E aí eu consigo aumentar mais força e mais o que ele consegue dar galera Eu vou mostrar pra vocês aqui galera quanto ele tá dando de força beleza Peraí só um momentinho aqui ó ele tá aqui Vou mostrar pra você ó quanto ele tá dando ó 107 mil 107 mil de força ele tá dando cada um Aí eu só equipei 2 E 107 mil de durabilidade Ele tá dando durabilidade e força Então eu vou fazer o renascimento só com eles dois galera Só com eles dois Tem mais um negócio aí galera que tá ajudando aí Aí eu tá farmando mais do que esses dois pets Depois eu vou mostrar pra vocês Então galera já deixa o like aí que é muito importante aí no canal Já se inscreve E compartilha aí galera Compartilha aí que é pra nós tá doando aí bastante pets de rubuk pra vocês aí Muita gente Eu já entreguei pets pra muita gente aí A galera tá todo mundo agradecendo aí Acho que tem umas duas pessoas que não pegou ainda galera Que não mandou mensagem pra mim Mas eu já mandei o convite pra eles E é isso aí galera Vou começar a fazer o renascimento aí Eu tô com 15.5 bilhões de força E vou tá fazendo o renascimento E vou tá mostrando pra vocês quanto eu vou tá ganhando de gemas Muitas gemas galera Meu Deus É muitas gemas Muitas gemas mesmo galera Eu vou juntar bastante gemas galera Eu quero tá pegando esses pets aqui ó Eu vou tá pegando esses pets aqui Cadê ele Eu vou tá pegando esses pets aqui galera Que ele dá muita força Então eu vou tá pegando esses pets aí Porque se vocês querem ele galera Talvez não vai vir evoluído E eu vou tá fazendo o vídeo aí Tentando bugar ele Já pensou eu tipo bugar o melhor pet do jogo Então eu vou tá tentando bugar ele Aí vai se fazer outro vídeo Então já deixa muito like pra mim tá fazendo isso E compartilha aí Então vamos que vamos Que eu vou tá pegando depois Depois eu vou tá pegando esses pets É isso aí Deixa eu pegar minhas gemas daqui de hoje Que eu não peguei O baú daqui Ou tá ali Tava do meu lado Então eu vou pegar aqui ó galera Aqui da área 30 Ele dá 4 mil De gemas aí Depois quando você vai ficando forte Ou Eu acho que Não é quando compra o Game Pass né Que ele dá o dobro Aqui eu já peguei Vou pegar aqui também galera Rapidinho Quero juntar bastante gemas aí O baú aí fica do lado né Aqui ó Pronto Já peguei aqui Aí eu vou tá fazendo como Esse renascimento Eu tenho que fazer Deitado aqui Deixa eu ver Acho que é aqui né Vou fazer aqui ó Aí eu vou fazer aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês galera Quanto eu tô fazendo de força ó 655 mil E 327.5k De durabilidade É muita coisa né Pra dois pets de dourado Então Pra você não bugar galera Quando você estiver fazendo Os renascimentos Igual eu já expliquei em um vídeo Você vai ter que ir fazendo isso aqui ó Você tem que Tá segurando Tipo O peso aqui pra não bugar É mais ou menos isso aí Eu vou começar a fazer o primeiro Renascimento Eu vou tá perdendo essa força toda galera Mas vai compensar muito Pra você fazer isso aí É só você bugar Esses dois pets de dourado Depois eu posso explicar pra você Ainda nesse vídeo Como tá bugando Porque tem vídeo galera Ensinando aí Como é que buga esses pets de dourado Mas se vocês quiserem Eu posso tá explicando aí Mais ou menos Não vou mostrar bugando Mas se vocês quiserem Se vocês pedirem aí no comentário Como é que posso tá ensinando A bugar Mas se não me engano Eu já fiz aí Bugando esses pets de dourado Então eu vou começar a fazer aí O primeiro renascimento Vou perder aí todos Todos os 15.5 bilhões galera Eu vou tá ficando meio fraco de novo Mas eu vou ficar forte Muito rápido Então Tá com 300 renascimentos E a gente vai fazer Mais 100 Vai ficar 400 renascimentos Galera Muito bom mesmo Já matei 672 pessoas E já participei de 30 torneios Galera Então Vamos começar Primeiro galera Ó o primeiro aí Ó Primeiro arrebite É esse aí Top demais Ó lá Fiquei pequenininho Ó Nossa Olha eu enganchado Eu tô enganchado Aqui galera Esse cara tá segurando Como aqui Ó o rabinho galera Tô muito mago Meu Deus O que é isso Você vê eu tava com um deitadão Lá no tamanho brabo Com um gaviãozão Galera Fiquei pequenininho Galera Depois eu tô trocando de skin Eu não troquei de skin Porque se eu saísse do jogo Eu ia perder os pets bugados Então Porque em cada vídeo Eu quero tentar trocar de personagem aí Pra ficar mais melhor Pra vocês aí Ver a evolução Então Vamos começar Eu vou começar malhando galera Ó Ele vai crescer aí Muito rápido Igual vocês viram Vocês viram Cadê o Cadê o Ó Tá ali na mão Ó o peso Era pequenininho Era grande Ficou pequeno Deixa eu ver Quanto precisa pra fazer o próximo renascimento 1.50 milhões de força Vamos ver quanto eu consigo rápido Ó Muito rápido Vai fazer milhões de força Então galera Você vê que ele tá meio bugado aqui Mas é pra não É Pra não Eu ficar morrendo Entendeu Eu fico preso no chão Com o peso E eu faço os renascimentos É a vontade Eu não morro Beleza É mais ou menos assim E Já dá pra fazer o próximo renascimento Você viu como é rápido Ó Ó o tanto de gema Que eu tô ganhando galera Tô ganhando mais de 1 ponto 1.5 milhões de força já né E Então pequenininho de novo E é isso aí E vamos de vamos Eu vou Tá acelerando o vídeo aí Pra vocês terem acompanhando aí Esse processamento Beleza E vamos lá ó Já cresci de novo Rapidinho Eu já vou fazer 1.31 Aí eu tenho mais um Pronto 1.96 Já consigo fazer o próximo renascimento Vamos lá Mais um rebite Ó o aviãozão galera Poderosão ó É isso aí galera Então esse passo aí Que eu vou ensinar pra vocês Fazer isso aí galera É muito top Você vai conseguir Ixi ó Já pegou até mais força ali Ó o levantamento de aura Você vai conseguir fazer Muitos renascimentos aí Muito fácil galera Com essas dicas Então se você quer participar aí Então se você quer participar aí galera Do Ixi já passou aqui Se você quer participar aí Dos patch de Robux É só deixar o link aí E tá Metendo like aí galera Que você vai tá sendo sorteado Eu tô sorteando em 5 5 pessoas agora Era 4 E Era 4 né E agora eu aumentei aí Pra 5 pessoas Pra você ter mais chance De ganhar aí ó Vamos lá Aí já dá pra fazer o renascimento Olha galera Muito rápido 1.53 de Milhões de força Peraí Vou olhar quanto de gemas Eu tô ganhando Você vai ver o tanto de gemas Que eu vou ficar galera Depois de fazer tudo isso aí Ó Já dá pra fazer outro Renascimento Ó Tô ganhando 1.53 Milhões de gemas Eu acho que vai acompanhando Junto com a força né Ó Mesma coisa ó Então vamos pro próximo renascimento Galera Eu vou tá acelerando um pouquinho aí Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Aí eu vou tá fazendo aqui É Vou tá fazendo aqui Os ibeats aqui Volto com vocês Quando tiver mais um pouquinho avançado Beleza Eu vou fazer o próximo rapidinho aqui Pra vocês verem Mais um Já vai em 307 Falta quanto? 93 Meu Deus Lá tá muita coisa Eu vou juntar muitas gemas aí galera Pra tá pegando Dos melhores pets do jogo aí Pra tá doando pra vocês também Beleza Então galera Como vocês podem ver aqui Já tô com 318 renascimento Galera Já tô com 98.8 milhões de gemas Galera E eu vou fazer esse próximo renascimento Aqui vai passar de 100 milhões de gemas Galera ó 100 milhões de gemas Nossa É muito top Galera Então galera Então galera Vocês querem acelerar seu processo De renascimento Sem bugar Então faz isso aí ó Buga os pets dourado Né Buga os pets dourado Na área de renascimento Que você vai aí ó Fica top aí Muito forte Véi Nossa Só pra isso Galera Se eu for pra lá Pra uma área pública lá Eu vou tá Desse jeito Sem ter medo de gastar gemas né Porque se você entra aí galera Comprando pet aí sem gemas É muito ruim, eu já passei por isso Então é meio complicado Então galera, como vocês viram aqui Eu voltei aqui galera Já tô com 150 milhões de gemas galera E tô com 349 renascimentos Vou interar os 350 renascimentos Galera, eu tava olhando aqui Olha a velocidade galera Que eu consigo pegar milhões aqui Deixa eu fazer esse renascimento aqui Pra você estar acompanhando aí ó Eu vou mostrar pra vocês uma velocidade galera Com dois pets bugados Imagina você com quatro pets bugados desse aí Olha a velocidade que eu consigo pegar milhões de força Já desbloqueei todos os equipamentos aqui de malhar né Porque tem outras formas que você conseguir Bastante mais força do que essa posição Mas isso aqui é melhor pra bugar Olha a velocidade que eu consigo aí pegar Dois, três milhões de força Pegar milhões de força galera Sem pets bugado é muito difícil mesmo Muito, muito, demora muito tempo Mas você vê a velocidade Como eu consigo galera Com os pets bugados Quatro milhões de força Ó, tá vendo como é É muito rápido galera É muito rápido Isso é muito bom Eu vou estar explicando aí mais ou menos aí Não vou estar fazendo pet bugado Porque eu já fiz Mas eu vou estar explicando pra vocês aí Como quem não viu ainda Como fazer Daqui a pouco Deixa eu só interar aqui galera Os 400 renascimentos Galera, eu vou estar passando aí De 200 milhões de gemas galera 200 milhões de gemas É muita coisa É muita coisa mesmo Vou estar girando com vocês aqui galera Vou estar tentando pegar o único aqui né galera Que é o Agitação Ultra né 5% de chance Eu acho que eu não peguei galera Se eu já peguei aí Comenta aí nos comentários Que eu já peguei em algum vídeo aí Mas eu acho que eu não peguei galera Mas é isso aí Então vamos lá Vamos completar aí os 400 renascimentos E já já eu volto aí com vocês Poxa, eu vou fazer o renascimento aqui Já tá passando Já tá com 4.5 milhões de força É muito rápido Galera, já estou aqui com Com 199.6 milhões de gemas galera E tô com 376 renascimentos Falta pouquinho Vou estar fazendo mais um aqui galera Quando eu estiver faltando aí galera 5 renascimentos aí Pra inteirar os 400 renascimentos Eu vou estar fazendo com vocês Já tô com 201 Com 201 milhões de gemas galera É muita coisa Muita coisa mesmo Depois eu vou estar fazendo com vocês As últimas Os últimos renascimentos Que é pra vocês acompanhar A velocidade que eu tô fazendo galera É muito rápido São minutos Minutos aí pra estar fazendo Esses arremite aí É muito top mesmo Acompanha aí galera Faz isso aí Que você vai conseguir aí Muitos renascimentos E conseguir bastante gemas aí Você vai conseguir até bilhões de gemas galera Fazendo esses renascimentos aí Que eu tô fazendo Beleza Então Eu vou Quando tiver faltando 5 Pra finalizar os 400 Galera Eu volto com vocês aí Aí galera Voltei aqui ó Rapidinho Voltei Eu já tô com 394 Pra finalizar os 400 renascimentos Galera Eu vou estar aí Com vocês aqui Que é pra estar mostrando pra vocês aí Como eu tô Aqui galera Antes eu precisava só um 1.96 A galera Agora Agora tá precisando mais Agora tá precisando 1.98 Então eu tenho que malhar um pouquinho mais ó Mas é muito rápido Galera Eu tô pegando muito rápido Muita força rápida ó Muito veloz mesmo Galera Buga esses pets Se você quiser bugar galera 4 5 pets desse aí Você pode estar bugando aí E tá pegando mais força É muito rápido mesmo Eu falei galera Pra vocês Que eu tinha mais uma carta na manga aí Que eu tava Ajudando aí A aumentar a minha força Eu já já Vou mostrar pra vocês ó Falta 4 renascimento Assista o vídeo galera Até o final Que vocês vão ver aí Que é muito bom aprender aí Fazer esses bugs Comigo Tá vendo aí galera Eu vou fazendo essa série aí E ficando muito forte Eu tô com 249 milhões de gemas galera Muitas gemas Essas gemas aí galera Eu vou pegar pet É pra vocês É pra vocês viu Pra vocês Que eu vou tá pegando aqueles pets Melhor pet aí Do jogo Eu tô com 2 Eu acho que com 3 evoluído É isso E vou tá fazendo aí É Tentando fazer o bug dele Já pensou? Nossa Ia ser muito top Falta só 2 renascimento Pra mim tá completando É muito rápido Olha a velocidade Que eu consigo Fazer milhões de forças Galera Muito, muito rápido mesmo Meu Deus Nem eu tô acreditando já Olha o tanto de gemas Vai demorar muito Por gastar essas gemas Mesmo que seja Na área de 30 renascimento Galera É 1 milhão de gemas Mas imagina você tá Com 300 milhões de gemas Tem que girar É 300 vezes Vai pegar uns 30 30 não Vamos dizer aí Os 20 pets aí Dos melhores Do melhor pet do jogo Galera Você vai conseguir uns 20 pets Mais ou menos Ó Tá quase Poxa Eu já ia Eu ia passar aqui galera Já tá com 400 renascimento Galera Já concluí aqui Eu falei tá quase Já completou A gente já completou Vou tá levantando aqui Vixe Eita galera Tem que diminuir o tamanho Senão ele buga aqui Deixa eu diminuir o tamanho aqui Colocar no tamanho 5 Beleza Vou malhar um pouquinho galera Porque eu tô Ih Cadê a velocidade do homem Ó galera Pra mim pegar velocidade Você vê que eu diminuí Minha velocidade Mas pra mim tá pegando velocidade Eu posso tá equipando aqui Os pets de Robux Ele ajuda muito Na agilidade Ele dá muita agilidade Ó Vou equipar Esse aqui dá agilidade Não Esse aqui dá durabilidade Esse aqui dá agilidade Vou equipar mais um Ó Equipei Beleza Vamos vir aqui Ó galera Você fazer nascimento Cadê as forças Cadê a velocidade Não tem Eu vou tá malhando aqui Rapidinho Só pra vocês verem Eu vou tá pegando agilidade Ó Agilidade eu consigo muito rápido 112.1k de agilidade Já já Você vai ver o tanto de velocidade Você vai ver o tanto de velocidade De agilidade que eu vou ter Viu Ó Vou malhar aqui um pouquinho Pra vocês verem aqui Acompanha comigo Ó Ó Ó o tanto de durabilidade De força que eu tô pegando aqui Nossa Nossa É muita coisa Vocês viram galera Que eu não tinha nada de agilidade Vocês viram que eu não tinha nada Ó Aqui já tá bom Já tá bom aqui de velocidade Não tava nem andando Ó a rapidez com os pets de Robux Aí Que eu consegui Porque o outro não dá Agilidade Ó agora Ó Ó Ó pra isso É muito rápido Esses pets de Robux São muito bons Então se você já quer concorrer Esses pets de Robux Já deixa o link aí galera Compartilha o vídeo Já deixa muito like Galera Eu tava conseguindo aí Aumentar muito mais força Com os dois pets E o que eu falei Que tinha mais uma coisa Que tava me ajudando Era a aura galera A aura Tinha uma aura aqui Que eu consegui bugar ela É É a miragem encantada É a miragem encantada Não Miragem estável Essa aqui ó Ela tá bugada Ela tá dando 111.6 De força Força galera E 111.000 De agilidade Galera Eu tava dando aí E durabilidade Porque essa aura aqui galera É muito bom Ela dá os três A durabilidade Agilidade E força É a melhor aura aí também Essa miragem estável Ela E a miragem encantada E essa miragem encantada São Umas das top aí galera E essa aqui é melhor ainda Nesse vou ver Que ela dá as três né E vamos ver só Então galera Pra não O vídeo não ficar muito grande Vamos girar aqui rapidinho Pra ver se nós pega um único aí Eu quero pegar esse único aí Que eu não peguei ainda galera Mas eu já peguei Comenta igual já pego Ó É muito Eu fico do lado Mas não pega galera Eu não consigo pegar esse único Ele tá Tá me testando Só pode Não é normal Mas beleza Vamos lá Vamos girar mais duas vezes Agora ele vem Uia Olha do lado de novo Meu Deus Tô pegando aqui só épico Mas é o melhor também né Depois do único É um dos melhores também Toda vez que for melhor galera Tem que tomar um suquinho Senão você não fica forte Tem que se refrescar Vou pegar um avançado Melhor do que o básico Beleza É isso aí galera Aqui se você Cada vez que você for girar Se você estiver girando Pegando as coisas galera Se você não quiser Tá comendo agora Você pode tá Ih já comi um aqui Foi Nem via Pra aperter sem querer Você pode vir aqui Itens aqui galera Você vai ter aí As suas coisas ali também Que são Onde você guarda O seu shake de proteína A sua barra de resistência De resistência Mas beleza Vou tomar um suco né Já bebi um Ó Mil de força Meu Deus Tô ficando Pro Até um suquinho Tava me dando mil de força Cinco mil de força Rapaz Tô ficando muito forte aí galera Muito forte mesmo Então galera Antes de finalizar o vídeo Vou mostrar aí pra vocês Como tá bugando Esses dois pets dourado E a aura galera Você vai precisar Do que galera Primeiro você vai ter que vir aqui Na área de cinco renascimento Na área de cinco renascimento Você vem aqui galera E aqui é onde que tá os pets Que você pode conseguir Os pets dourado Beleza ó Aqui você consegue muito barato Você pegar os pets dourado Você vai pegar aí Vamos dizer Quatro ou dois deles Peguei dois né E a aura também é aqui Você vai pegar aí A miragem estável Aí você vai fazer o que galera Pra você pegar muito força rápido Você vem Você vai conseguir vir aqui Na área de trinta renascimento Cadê ela aqui Que é do lado né É do lado Um do lado da outra galera Você vai vir aqui Quando você tiver pegado aí Os pets dourado Você vai vir aqui galera Equipar a aura E os pets dourado Depois galera Você só vai começar A só cair ó Deixa eu encostar mais aí Opa Ó Essa pedra Joga pra longe Aí pronto Você vai só começar a socar galera Aqui ele vai bugar Você vai escolher aí O tanto que você vai querer De força Eu escolhi aí galera Pegar Quanto que eu deixei mesmo Pera aí Vamos vir aqui Olha a aura Eu consegui deixar 111 mil Os animais Os pets né Eu consegui deixar eles Com 107 mil cada né Foi dois Então galera Isso aí me ajudou bastante A fazer os renascimentos Se você acompanhar Pra tá fazendo isso também Você vai ficar aí Juntar bastante gemas E ficar muito pró no jogo Depois galera Eu vou tá malhando um pouquinho Aqui pra tá pegando um pouco de força Porque esses aí Eu vou perder esses pets aí Bugado E vou demorar muito Pra bugar Ou demorar muito Pra chegar aí Tipo um bilhão Eu tava com 15 bilhões de força Então vai demorar um pouquinho Pra tá pegando essa força de novo Mas é isso aí galera Então quem já gostou Já deixa o like aí Comenta aí galera E Esse foi mais um vídeo E valeu Fui